Saudações Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belu, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim meus amigos! No nosso vídeo recente aí, nós trouxemos para vocês alguns recursos que os menus novos do Street Fighter 6 trarão para nós jogadores e comparamos aí com algumas coisas relacionadas aos jogos antigos e tal, e tivemos também um vislumbre da lista de comandos de cada um dos personagens. E é isso que nós vamos mostrar para vocês aqui agora, pois nós trouxemos uma lista com todos os comandos de cada um dos personagens revelados até agora, obviamente, né? Então a gente tem, desde ali, seus ataques únicos, super artes, movimentos comuns e tudo mais. Então se você já está curioso, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui. Esses vídeos, pessoal, que eu peguei, são quatro vídeos na verdade, né? Com movimentos aí do Jamie, do Ryu, do Luke e da Chun-Li. Eu peguei nesse canal aqui, ó, John Shoryuken, que vocês podem acessar lá depois também, para poder ver, dar uma moralzinha, deixar um like aqui no vídeo e tudo. Se inscrever se quiserem também, né? Poder acompanhar o conteúdo do cara. Então assim, todos esses quatro vídeos que eu vou mostrar para vocês, eu peguei no canal dele, beleza pessoal? Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui inicialmente os movimentos do Jamie, como a gente viu lá no nosso último vídeo, essas abas aqui, ó, a gente tem os movimentos especiais, nós temos aqui as super artes, os movimentos únicos, os agarrões e os movimentos comuns, beleza? Então eu vou deixar o vídeo tocando aqui e a gente vai acompanhando juntos cada um desses movimentos que ele vai fazendo, porque ali, além dos comandos, né, que a gente tem aqui do lado esquerdo, tem esse videozinho do lado, como vocês podem ver, mostrando o que ele faz em cada uma dessas execuções, né, no caso. Então é bem interessante, ó, aquela voadorinha aérea que a gente viu ele fazendo também, ele fez um pequeno corte, ó, ele dá um salto ali, desce no personagem também, que leva para combos, a gente viu. Essa rodadinha aqui também é um super art dele, bem interessante. Isso ali foi um stance que eu não entendi muito bem, passou rápido, parece que o vídeo tem alguns pequenos cortes assim, meio esquisitos, a gente meio que se confunde. Aí, ó, a primeira super artes que a gente já viu ele utilizando em combos aí, que a gente trouxe para vocês em termos de gameplay e tudo. Aí a segunda super artes ali, que ele dá um boost com essa bebidinha dele, essa bebidinha especial. E também o super artes nível 3, né, mano, que é da hora pra caramba, bem cinematográfico. Uma variação um pouco diferente essa dali, porque tem uma que ele pega no pescoço do personagem. E uma outra coisa que eu até esqueci de comentar no primeiro ali dos Special Movies, Do ladinho ali no final, mostra uma barrinha verde, que seria a barra de drive, entendeu? A quantidade de drive que a gente gasta utilizando aquele movimento. Aí, galera, ó, são os movimentos únicos que a gente comentou no nosso vídeo recente, que a gente tava meio na dúvida, sem saber o que que era, na verdade, né? Então aqui agora a gente tá tendo um vislumbre do que são esses movimentos únicos de cada um dos personagens, ó. Ó o Jamie com o cabelão solto ali, depois que ele, né, ingere as quatro bebidinhas dele. Aí são os trolls, né, que são os agarrões do personagem, nice. E aí são os movimentos comuns, vamos dizer assim, né? E ali a gente tem a quantidade de barra de drive também que ele utiliza nesses movimentos. Bastante interessante. Os movimentos, no caso, aí utilizando basicamente o quê? O drive impact, drive rush, o parry e tudo mais, ó. Tem ali o iniciador de combo ali, aí ele usa o drive rush também e tal. Ó, na verdade tem um menu a mais, ó. Que da hora, mano, tem um menuzinho a mais ali. E na verdade não é um menuzinho a mais, desculpa, pessoal. É porque ele trocou pro modern ali, ó. E aí ele tá mostrando como são esses movimentos de forma fácil, entendeu? De utilizar. E agora, pessoal, vamos lá agora pro nosso querido Ryu aqui. Pra gente poder dar uma conferida nos movimentos especiais dele também. Na verdade, em tudo que o Ryu tem, né? Então só lembrando, como eu tava comentando agora há pouco, não é que tem um menuzinho novo não. É porque eu não vi, eu reparei depois. Ele troca pro controle modern pra gente poder ver como é fazer os combos, os negócios, assim, de maneira fácil. Só apertando pra frente um botão apenas, entendeu? Então bora lá ver os movimentos agora do nosso querido Ryu. Ó, o Hadouken normal, o Shoryuken. Ah lá, ó, a barranha verde que eu falei com vocês, ó. Que é a quantidade de drive que ele gasta ao utilizar esse movimento amplificado, vamos dizer. Né? A bica que ele utiliza também. Ó, aquele Hadouken lá um pouco diferente, né? Que ele dá aquele carregamento. Ó, mais aquele carregamento que a gente vê ele utilizando também nos vídeos pra poder emendar combo. Os super arts ali. Nossa, muito da hora a animação do super arte, né bicho? Nossa, ficou muito cinematográfico. Realmente muito bonito. Agora, os unique moves do Ryu são movimentos de assinatura do personagem, cara. Basicamente, muito legal, né cara? Muito legal eles terem feito essa separação. Porque realmente, pessoal, eu não tive tanto contato quanto eu gostaria com Street Fighter 5, por exemplo. Street Fighter 4, até que eu joguei um pouco mais. Então, realmente, não me lembro se tinha. Mas eu vi que algumas pessoas responderam nos comentários do último vídeo aí também. Do vídeo mais recente que a gente fez, né? Aí, os trolls do Ryu. Nice. Aí, os movimentos, ó. Drive Impact. Ali ele tancando o golpe do personagem. Quantidade de barra de drive que gasta ali também, ó. O Parry ali, ó. Que vai gastando continuamente à medida que você segura. Ó, o Drive Rush, ele gasta uma. Mas se você faz um ataque e usa em seguida, você gasta um pouco mais. E aí, o que você pode fazer utilizando o controle Modern, ó. Você aperta só pra baixo um monte de botão. Pra baixo um monte de botão ali também. No caso, o Forte, né? E aí, ele termina com a Super Art nível 3. É, mano. Eu acho que a gente vai ter algumas desvantagens aí ao utilizar esse controle Modern. A gente vai falar sobre isso melhor em um vídeo aqui no canal. Quando o Alan estiver comigo aqui também. Mas vamos lá, ó. Agora, nós vamos dar uma conferida nos movimentos do nosso querido Luke. Vamos lá. Ó, aquele tiro com o braço que ele dá. Muito da hora. Ó, se você aperta o botão de soco duas vezes, ele dá dois. Né? Boa. Nice. Ó, que legal, mano. Ele tem realmente um... Uma... Uma extensão, vamos dizer, desse comando, né? Porque ele faz o comando, igual ele aperta soco ali duas vezes. E ele faz uma pequena extensão desse comando dele aí. Da hora, cara. Eu até tinha comentado num vídeo recente que o Luke, ele é o personagem que tinha menos me atraído. Vamos dizer assim, saca? Mas depois eu tava vendo isso aqui, antes até mesmo da gravação. Eu vendo esses movimentos dele. Tem algumas coisas bem legais, cara, do Luke. Ó, Super Arts aí. Ó, Super Art nível 2 que ele tá usando. A primeira a gente acabou de ver que foi um monte de soquinho. Um monte de tiros, né? De soco que ele faz, que é o projétil dele, vamos dizer. Ó, Super Art nível 3. Da hora pra caramba, mano. Nossa senhora. Afunda a cara do personagem no chão ali, basicamente, né? Aí, os movimentos únicos agora. Os ataques de assinatura do nosso querido Luke. Boa. Ó, os dois soquinhos ali. Pá. Deu um pequeno corte. Ó, um combinho ali de 3 hits com botão fraco, médio e forte. Ó, baixo chute médio, baixo soco forte. Ó, mano. Só apertando só médio ali, só. Só soco médio. Aí, os throws delay, né? Que são os agarrões. Nice. E agora, os common moves, né? Que eles falam aqui, que a gente tinha visto, né? No caso. Deve estar basicamente nessa ordem, mas eu tava vendo que estava certinho a tela aqui, pessoal. Beleza, a gente tá vendo agora o Drive Rush, que a gente tinha visto. Agora ele dá um ataque e usa o Drive Rush em seguida, poder continuar o combo, né? Fazer uma continuidade dele aí. E agora, mais uma vez, a gente vendo o controle Modern em ação, né? Nice. Beleza. Agora o último aí, ó, que ele utiliza o especial nível 3, né? O Super Art nível 3, quando ele aperta só o botão forte. E por fim, meus amigos, mais não menos importante, bora dar uma conferida aqui agora nos movimentos da nossa querida Chun-Li também, rapaz. Vamos lá. Ó, Kikokin. A Sara Evada de chute ali dela também. A gente tem um amplificado ali, como a gente pode ver, que gasta duas barras de Drive. E tem o característico da gente apertar o botão mais ali pra ela poder continuar chutando. Nice. Isso é um overhead, né, mano? Esse ataque dela é muito da hora. Essa voadorinha pra cima dela aí também achei muito legal. Inclusive, no jogo das Tartarugas Ninja, eles implementaram isso na April. Em referência a Chun-Li, ó. O Super Artes dela aí também. Ó, no ar, bacana. Nossa, cara, é muito da hora, né? Nível 2. Agora a gente vai pro nível 3. Super Artes nível 3 dela. A gente ainda vai trazer um vídeo, pessoal, com todos os Super Artes dos personagens aí, com qualidade melhor pra vocês e tal. É... Pra gente poder até mesmo vislumbrar em termos gráficos e tudo isso acontecendo, sabe? Porque tá muito bonito. Tá muito bonito. Então a gente vai trazer todos os Super Artes de uma qualidade top pra vocês ainda. Aí os ataques de assinatura dela, os pulinhos com os pisão ali na cabeça do personagem. Tem um pulinho na tela também, ó lá. Ela vai fazer agora. São movimentos, assim, bem específicos do personagem que a gente conhece da franquia Street Fighter aí há muito tempo. Bem da hora mesmo. Ó, os extenses dela ali, ó. Tá mostrando, ó. Faz o movimento de extense. A gente aperta o botão e ela faz um movimento diferente. Com base no botão que a gente aperta, né? Lá, soco fraco, médio, forte, chute também e tal. Quando a gente faz o extense, a gente aperta um desses botões que tá sendo mostrado e ela faz um movimento diferente. Isso pode confundir bem o personagem ali. Entendeu? Fazer um mindgame bem legalzinho. Pá. Agora os agarrões aí acontecendo. Boa. Tem três tipos ali diferentes. Olha que massa. Ah, porque tem no ar também. Da hora, da hora. Show. E aí agora os ataques comuns, né? Vamos dizer. Onde ela tá demonstrando o Drive Impact dela e tudo, né? O Drive Parry, Drive Rush. Ó, o Drive Rushzinho. Ela vai dar uma porrada agora e cancelar no Drive Rush. Ó, pra poder continuar o combo ali. Ela gasta mais barra de Drive. E agora o controle Modern em ação também, cara. Nossa, é pouquíssima coisa que tem nesses controles do Modern ali, né, pessoal? Então assim, eu acho que vai ser uma desvantagem muito grande utilizar esse controle. A gente ainda vai, como eu disse, né? Discorrer um pouco melhor sobre isso. Mas é isso, meus amigos. Esses foram todos os movimentos especiais aí de Ryu, Luke, Chun-Li e Jaime pra que vocês pudessem conferir. Tá bem legal os personagens, cara. Tô gostando muito de tudo que tá sendo mostrado. Agora só falta eles liberarem pra nós o nosso querido Gaio. E também, pelo amor de Deus, trazer mais personagens pra gente aí. Tô louco pra poder ver o Ken, ver a Kami, Sagat, Blanca. Todo mundo, cara. Quero ver como é que eles ficaram em termos gráficos aí. E como é que eles vão trazer os movimentos dos personagens, né? Claro que a gente vai ter muita coisa parecida com os jogos anteriores. Isso é uma coisa que eles não podem mudar, vamos dizer assim, que é bem característico de cada um. Mas tá ficando muito legal, pessoal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de cada um desses movimentos aqui dos personagens. Se vocês estão curtindo tudo que tá sendo mostrado. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E não se esqueçam, não é bem, deixar o seu like. Se não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E... FUEMOS, meus amigos.